Música Os alunos do Centro da Juventude Rubem Berta ensaiam a coreografia. Música A apresentação será no Vida Centro Humanístico, onde diversas ONGs e associações se reúnem para a Semana da Solidariedade. Dona Norma fez a triagem para interessados em uma consulta com o oftalmologista. As 50 vagas foram preenchidas. O atendimento será amanhã. E dentro de um mês a gente vai entregar o óculos. Já vou marcar aqui para, acho que pelo dia 10 de julho já vou marcar. Aí vou entregar aqui mesmo os óculos a toda essa comunidade que vai receber amanhã. Já Tânia trouxe a banquinha e está no plantão como promotora legal popular. Agentes que orientam outras mulheres na busca por direitos. Qualquer pessoa que quiser vir do plantão amanhã, nós estaremos o dia inteirinho com uma advogada gratuito. Nós temos uma advogada que é nas quartas-feiras que ela atende. Nas quintas-feiras temos acolhimento como assistente social. Também teremos uma psicóloga para fazer esse atendimento a mulher vítima de violência. Além de serviços, tem brechó, venda de alimentos, atendimento do cine para quem busca emprego. Estas diferentes ações que ocorreram durante a semana se repetem neste sábado, oficialmente o Dia da Solidariedade. Todos os nossos parceiros vão estar atuando aqui com as suas atividades aqui no Vida. Então é importante que a comunidade compareça aqui amanhã. É um evento que lota de pessoal. Todos os anos é um sucesso. Tem todas as atividades e tem atividades inclusive ligadas à missão de pressão. E pelo Lions tem várias atividades outras, musicais e artísticas que vão estar acontecendo aqui amanhã. Então o público amanhã é o grande dia. O Centro Vida fica no bairro Rubemberta, zona norte de Porto Alegre. A programação inicia às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. A programação inicia às 9 da manhã e vai até às 5 horas da tarde.